Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Dodd é sincero sobre volta de Lucas Lima e no marca terceira no Santos. Volante foi escolhido para conceder coletiva desta terça-feira 31, no CT e acabou o alvo de perguntas sobre Lucas Lima. Além da possível venda de Ângelo para o Nottingham Forest, outro assunto que ganhou manchete no Santos foi a possível contratação de Lucas Lima. O meia de 32 anos está livre no mercado desde o fim do ano passado quando saiu do Fortaleza. Atuou emprestado pelo Palmeiras por duas temporadas e ficou livre em janeiro. Nos últimos dias, o armador esteve na cidade litorânea e chegou a participar de treinos na portuguesa Santista. A carência do elenco comandado por Odair Helmand exatamente um meia de criação faz Lucas sonhar com o retorno à Vila Belmiro, de onde saiu de forma polêmica em 2016. Além disso, as conversas com Paulo Roberto Falcão são para voltar sob um contrato de produtividade. Ele é agenciado pela empresa do pai de Neymar. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no peixão, obrigado! Continuando com a notícia. Escolhido para a entrevista coletiva desta terça-feira 31, no CT Rei Pelé, o volante Dodge foi questionado sobre a sua opinião a respeito de possível volta de Lucas Lima. Não sei de informações sobre o Lucas Lima, mas sabemos da qualidade dele. Se vier, vai ser muito bem-vindo. É um jogador de qualidade que já conhece muito bem o clube. Sabemos da qualidade, se vier, vai ser muito bem-vindo, disse o meio campista. Sempre é bem-vinda a ajuda de reforços. Quem vier, vai vir para somar, ajudar a equipe. Como falei, é muito importante ter várias peças à disposição. Quem ganha é o Santos. Com certeza o clube fica mais forte, completou o Dodge. Lucas Lima defendeu o peixe de 2014 a 2016, sendo bicampeão paulista. Até o momento, o Santos fez cinco contratações para a temporada 2023. São elas, o goleiro Vladimir, o zagueiro Messias, o lateral-direito João Lucas, o próprio Dodge e o atacante Mendoza. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.